A Prefeitura de Porto Alegre lançou uma campanha A gente vive e a gente cuida. E um dos lugares que temos que ter todo o cuidado possível é o nosso Guaíba. Então, no dia 17 de setembro, é o dia mundial da limpeza. É o dia em que as pessoas de todas as cidades, em todas as partes do mundo, vão se reunir para limpar praias, mangues, rios, mares e lagos. E aqui em Porto Alegre não poderia ser diferente. Em uma parceria do projeto Nadando pelos Cartões Postais e a Marinha Brasileira, será realizada na Praça José Comunal, lá em Belém Novo, um mutirão, onde nadadores e remadores estarão no rio recolhendo lixo, enquanto que voluntários estarão caminhando pela margem, também recolhendo lixo. Uma com trajeto de 1,5 km da Praça Comunal até a Praia do Veludo. Hashtag Limpe o Lago Guaíba. Contamos com vocês.